Oi gente, na Lídia Araújo Bete. Então, hoje é 1º de agosto de 2021, no período vespertino, hoje é domingo. Esse é o resultado, eu estou desenvolvendo uma tese, então vamos apresentar mais um resultado. Lembra da experiência do varal, que tem certas roupas que secam mais rapidamente, mesmo sendo muito mais grossas do que outras mais finas? Então, deixa eu mostrar para você. Vou fazer o vídeo porque é hiper interessante. Ó, isso aqui é um moletom, está completamente seco. Isso aqui é uma malha, está completamente seco. Isso aqui é um tectel, está completamente seco. Isso aqui é uma malha de gérsei, está completamente seca. Olha, até viludo alemão, está completamente seco. De pendurei todos no mesmo horário, ontem à tarde. Aqui está frio, em São Paulo está muito frio por causa da onda polar. Então, o que que acontece? Vou mostrar para vocês como eu estou certa. Essa malha, esse tecido, ela está molhada, de pendurada no mesmo tempo, no mesmo horário, região plana, o sol bate amplamente em tudo ali, apesar de que o sol está fraco. E essa outra peça, também em malha, ó, ela está úmida. Essa malha, ela é uma malha de algodão e ela é uma malha muito mais, muito mais fina, muito mais possível de secar do que, por exemplo, algo como um viludo. Muito mais. Então, isso, eu estou desenvolvendo essa experiência desde o Santa Catarina. Outro dia, aconteceu um fenômeno no quintal com a água no cimento. Então, foi registrado. Está aí, é registrado no meu canal do YouTube. E hoje, mais uma vez, eu estou recolhendo, estamos no frio. Sabe que aqui, em São Paulo, está chegando até menos 3 graus, né? 3 graus negativos. Então, hoje está friozinho. Então, de ontem para hoje, por causa das rajadas do vento, a roupa secou. Secou mais rápido que quando tem sol fora do inverno. Agora, essas duas peças, por incrível que pareça, entre todas as outras, elas estão nessas condições e eu vou voltá-las para o varal. Um bom domingo para vocês. Um beijo no coração. Comecem a observar tudo em torno de vocês, dona de casa, criança e adolescente, para vocês desenvolverem pesquisas e ideias a bem de todos, tá bom? Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração.